Olá, meninas! Hoje a nossa aula vai ser dessa linda saia de crochê. Fiz essa saia pensando ainda de nós usarmos para o nosso Réveillon de 2018. Ainda dá tempo. Eu usei uma mistura de pontos aí. Eu espero que vocês gostem dela e que vocês possam estar executando essa peça. Se vocês executarem essa peça, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem no nosso grupo do Facebook. Também quero pedir a vocês que deixem o like no nosso canal, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal e que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu espero ajudar vocês com mais esse trabalho. Venha junto comigo! Aliás, o que nós vamos utilizar para confeccionar a nossa saia vai ser o fio Charme da Círculo, uma tesoura para remate, uma agulha número 2,5 e elástico. Eu vou usar elástico. No caso, esta saia estou fazendo na medida M. Vou precisar de uma carreira de correntinha com 85 centímetros, mais ou menos. E este elástico aqui eu vou usar uns 83 centímetros. No caso, vocês, de acordo com a medida que vocês vão precisar, vocês tirem na fita. Vocês tirem na fita e sempre diminuem 2 ou 3 centímetros no elástico para ficar legal quando vocês colocarem, certo? Vamos começar a nossa saia. Faça a laçada inicial e faça correntinhas até você ficar com um comprimento de 85 centímetros. Interessante que você deixe os números de correntinhas múltiplos de 39. 39 mais 39, mais 39, mais 39. Então, eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Já fiz aqui, ó. Fiquei com um total de 234 correntinhas para dar o meu comprimento que eu preciso, que é de 85 centímetros. Se você for fazendo uma linha mais fina, tipo a Anny, a Cleia, sempre faça na fita e meça. E o interessante é que você sempre lembre de deixar os números múltiplos de 39. Porque os motivos que a gente vai fazer é 39 correntinhas que nós vamos utilizar em cada um. Então, aqui eu virei o meu, trouxe todo aqui para não ficar torto quando a gente fechar. E aqui a gente vai subir 3 correntinhas. E vamos fazer pontos altos. Um para cada ponto de base. Faça por toda a sua carreira. Um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Já até fiz aqui toda a minha carreira de pontos altos. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha. Uma, duas, três. Terceira correntinha e vou subir novamente. E vou fazer pontos altos sobre pontos altos. Não tem aumento nem diminuição, somente repetição. Você vai repetir a mesma sequência. Pontos altos sobre pontos altos. Um para cada ponto de base. Iremos fazer cinco carreiras. Somente de pontos altos sobre pontos altos. Você passa por cinco vezes a mesma repetição. Então, eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Não aumente nem diminua. Somente repita, certo? Então, aqui eu tinha falado que a gente ia fazer cinco carreirinhas. Mas a gente vai precisar de seis. Porque esse elástico meu aqui, ele é dois centímetros. Só que com cinco, não cobriu ele. Então, eu precisei fazer mais uma. De acordo com o elástico que vocês forem colocar, vocês façam as carreiras, certo? Então, eu fiz aqui a minha sexta carreira. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos virar aqui, ó. Eu já fechei aqui. Fiz aqui uma costurinha manual no meu elástico. Fechei. E agora, nós vamos cobrir todo o nosso elástico. Vamos deixar ele aqui escondidinho aqui, ó. Dentro da nossa... Das carreiras que a gente fez, certo? O que é que a gente vai fazer? Vou ver aqui a linha. Nós vamos fazer... Vamos pegar aqui, ó. Uma correntinha de dentro e a correntinha que sobrou da carreira que a gente iniciou. E vamos fazer pontos baixos. E a correntinha aqui de dentro e a que sobrou da outra carreirinha onde a gente iniciou nosso trabalho. E vamos fazer... Pontos baixos... Por toda... Até a gente fechar toda a nossa... Até a gente fechar todo o nosso elástico. Até a gente chegar ao último pontinho aqui das nossas carreiras de pontos altos. E assim, o nosso cois já vai ficar com o elástico. Não precisa a gente vir com o elástico após finalizarmos a saia. Você vai fazer isso até o final da sua... Até você fechar toda a sua carreira, certo? Vocês façam a de vocês e eu vou fazer a minha. Finalizei aqui, unir... Fechei toda a minha voltinha, ó. Tá vendo? Fechei aqui todos. Fiz aqui o último ponto baixo pra fechar, né? Terminar de fechar. E vou prender aqui, ó. Na primeira correntinha. Primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Subi uma... Duas... Três correntinhas. Três correntinhas. E vamos fazer... Uma carreira de pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Não tem aumento, não tem diminuições. Você só faça um ponto alto para cada ponto de base. Façam a carreira de vocês e eu vou fazer a minha. Finalizei aqui a minha carreira de pontos altos. Agora, a gente vai prender aqui, ó. Pra fechar a nossa carreirinha. E vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Olha só. Já fiz aqui toda a minha carreira aqui no ponto alto. Agora, eu vou fechar ela aqui, ó. Na terceira correntinha. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto de base. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo espacinho. Formando um lequinho de dois pontos altos com separação de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha. Vou contar. Um, dois, três, no quarto. Vou fazer um ponto alto. E em sequência, irei fazer mais oito pontos altos. Um em cada ponto de base. Ficaremos com um total de nove pontos altos. Acabou, mamãe? Mamãe. Oi, vida. Já vamos. Acabou. Vamos ficar com um total de nove pontos altos. Três, seis, sete. Oito. Nove. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos contar um, dois. No terceiro, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto aqui no ponto seguinte. Uma correntinha. Pulo um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez até aqui, ó. Depois que eu fiz o ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos de base. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer mais oito, ficando com um total de nove pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Fiz nove. Agora, eu faço uma correntinha. Vou contar um, dois, três. No quarto, eu vou repetir aquele lequinho que a gente fez no início. Separação de uma correntinha. Passo mais dois pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha. Terminamos aqui esse lequezinho. A gente não vai fazer correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base. No próximo, vamos fazer um ponto alto. Novamente, sem correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base. No próximo, vamos fazer um leque. Novamente. Dois pontos altos. Uma correntinha. E mais dois pontos altos. Agora, iremos repetir tudo que a gente fez a partir desse leque. Uma correntinha. Vamos contar um, dois, três. No quarto, vamos fazer um ponto alto. Que é equivalente a esse bloquinho aqui, ó. De nove pontos altos. Vamos fazer mais oito pontos altos. Eu tenho os cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Estamos com nove, certo? Agora, vamos fazer duas correntinhas e pular dois pontos de base. Uma, duas. Um, dois. No terceiro, um ponto alto. Que é esse ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto de base. Uma correntinha. Pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto. Abasta vocês seguindo esse primeiro motivo aqui, que a gente fez. Uma correntinha. Pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um ponto alto. Pula um ponto alto. No terceiro. No terceiro. Agora, vamos fazer os nove pontos altos novamente. Doas correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, seis, sete, oito e o nono. Feito o nono, vamos fazer uma correntinha, pular um, dois, três, no quarto, vamos fazer um leque de dois pontos altos e separação de uma correntinha, mais dois pontos altos no mesmo espaço. Que é esse leque aqui, sem correntinha, vamos pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Novamente, sem correntinha, vamos pular um ponto de base, no próximo, vamos fazer um leque. Vai lá, onde o papai? Vamos repetir aqui o leque. Gente, essa carreira vai ser somente essa repetição. Ó, a gente finaliza... A gente finaliza aqui nesse ponto alto, que é o mesmo que a gente iniciou aqui, certo? A partir desse lequezinho aqui que a gente iniciou, você vai continuar essa repetição. De uma correntinha, pula aqui os três pontos de base, faz nove pontos altos, um em cada ponto de base. Duas correntinhas, pula dois pontos de base, faz um ponto alto no próximo. Uma correntinha, pula dois pontos altos, um em cada ponto de base, sem separação. Uma correntinha, faz um ponto alto, pula um ponto de base e faz um ponto alto no ponto seguinte. Duas correntinhas, pula dois pontos de base, faz mais nove pontos altos e finaliza aqui com uma correntinha de espaço e pula três pontos de base e finaliza com um leque, né? E o ponto alto aqui, que você vai pular um ponto de base, vai fazer ele. E aí, você vai repetindo isso até a gente completar aqui a nossa carreirinha. Você faça uma de vocês que eu vou fazer as minhas e volto com vocês, certo? Vou fazer as minhas e volto com vocês, certo? Fiz aqui toda a minha carreira, ó, que deu certinho. Ó, o legal de você fazer sempre múltiplo de 39, que não tem eu, vai dar o motivo certinho, ó. Quando você chegar aqui, ó, onde termina pra começar o outro motivo, você vai estar com 39 pontos certinho. Do início até aqui no último ponto, antes de começar o bloquinho. Então, você faz sempre de 39, 39, 39, sempre múltiplo de 39, que não tem eu. Aqui a gente terminou. E agora, vamos prender aqui, ó, nas correntinhas que a gente iniciou. Uma, duas, três correntinhas. Vamos para aqui o nosso intervalinho. E vamos repetir esse leque. Dois pontos altos, uma correntinha. E dois pontos altos. Uma correntinha. Vamos para o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Próximo ponto alto. Um ponto alto. No próximo, vamos tirar somente duas laçadinhas e deixar duas na agulha. No próximo, vamos repetir a mesma coisa. Tirar duas. E vamos tirar todas juntas. Um ponto alto. No próximo, tiro só a metade. No próximo, tiro a metade e finalizo os dois juntos. E vamos fazer dois pontos altos. Então, essa diminuição aqui desse bloquinho é isso. Dois pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui, nós vamos fazer a metade do ponto alto. No outro, a metade. E tiramos os dois juntos. E vamos fazer uma diminuição aqui. Aqui no próximo, um ponto alto. Aqui também vamos tirar somente a metade do ponto alto nos dois pontos. E finalizar os dois juntos. E dois pontos altos aqui para finalizar o bloquinho de nove. Agora, vamos enrolar nossa agulha e vamos fazer aqui, ó, direto nesse ponto alto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E no mesmo lugarzinho, um ponto alto. Certo? Aqui, vou fazer uma correntinha. E em cima aqui dos dois pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha. E aqui em cima do ponto alto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. E uma, duas, três correntinhas. E no mesmo espacinho, um ponto alto. Venho aqui agora, na diminuição do nosso bloquinho de nove pontos altos. Sem dar correntinha, direto. Sem espaçar. Passo um ponto alto. Um ponto alto no próximo. Aqui, eu vou fazer. Tirar somente a metade do ponto alto. E no outro também. E tiro todos juntos. Aqui, eu vou fazer um ponto alto normal. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Tiro a metade de um ponto. Tiro a metade do outro. E finalizo os dois juntos. E vou fazer aqui dois pontos altos pra finalizar esse bloquinho. Vamos continuar aqui as nossas correntinhas. Ou, a nossa carreirinha. Agora, vamos para o leque. Uma correntinha. Vamos repetir aqui o nosso leque. Aqui, a gente já finalizou esse motivo, certo? Já iniciamos aqui nesse leque. Já estamos finalizando nesse outro leque. E já vamos começar a nossa repetição. Aqui, eu não dei o correntinha. Eu venho direto em cima desse ponto alto. Sem correntinha, novamente, eu repito o leque. Repito aqui o leque. Estamos na nossa segunda carreirinha da nossa saia. A partir do momento que começamos a fazer os motivos. Terminamos aqui o nosso leque. É hora de dar uma correntinha de espaço. E iremos, novamente, repetir tudo que nós já fizemos, certo? Aqui, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. No terceiro, eu vou tirar somente a metade do meu ponto. No quarto, somente a metade. E finalizar junto, os dois. No quinto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto normal. No sexto, eu vou tirar só a metade. No sétimo, eu vou tirar só a metade. E já finalizar os dois. E no oitavo, eu faço um ponto alto. E no nono, um ponto alto. Agora, sem correntinha, sem espaço, vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Em cima desse ponto alto seguinte. E uma, duas, três correntinhas. E no mesmo lugarzinho aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Vamos formar um vezinho aqui. Uma correntinha. E vamos fazer aqui, ó. Um ponto alto sobre... Aqueles dois pontos altos. Um para cada ponto de base. Uma correntinha de espaço. E vamos fazer um ponto alto aqui, sobre esse ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espacinho, vamos fazer mais um ponto alto. Ficaremos com dois vezinhos, igualmente aqui, ó. Certo? Uma correntinha. Aliás, desculpem. Aqui não tem correntinha, aqui já é direto. Vamos fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto alto. Mais um ponto alto no segundo ponto alto. No terceiro, meio ponto alto. Vou tirar só a metade do meu ponto alto. No quarto, também vou tirar somente a metade, mas também já vou finalizar os dois. No quinto, um ponto alto. No sexto, metade. No sétimo, novamente. E já finalizo. No oitavo, um ponto alto normal. E no nono, um ponto alto normal. Uma correntinha de espaço. E vamos finalizar mais um motivo aqui. Pessoal, é somente essa repetição aqui. Vou, coloquei uma correntinha a mais. É somente essa repetição até o final desta carreira. Então, aqui não tem correntinha, já é direto aqui no ponto alto. Aqui a gente finaliza o motivo. E já inicia o outro. Então, eu vou fazer a minha carreira. Vou completar essa carreira. E vocês completem a de vocês. É somente repetição. Então, vocês podem fazer a de vocês que eu vou fazer a minha. Finalizei aqui a minha segunda carreirinha. Agora, vamos para a nossa terceira, certo? Vamos finalizar aqui na terceira correntinha. Fizemos para subir. Ponto baixíssimo. Mais uma vez. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos repetir o nosso leque. O início das nossas carreiras é sempre igual. Inicia com as três correntinhas. E a sequência é o leque. Uma correntinha de espaço. Aqui no primeiro ponto alto. Vamos tirar. Vamos tirar aqui a metade. No segundo. Vamos tirar a metade. E vamos finalizar eles aqui juntos. Vamos fazer aqui. Um ponto alto normal. Dois pontos altos normais. E o terceiro. Aqui os dois últimos. Vamos fazer mais uma diminuição. Vamos tirar só a metade. E no próximo. Tiro a metade. E finalizo. Os dois juntos, certo? Então, aqui. Essa parte aqui do nosso bloquinho. É uma diminuição no início. Três pontos altos. Um para cada ponto de base. E uma diminuição no final. Uma correntinha de separação. E vamos fazer aqui, ó. Sete pontos altos. Aqui dentro das três correntinhas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Uma correntinha. E vamos fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no ponto seguinte. Mais uma correntinha. E vamos repetir aqui, ó. Sete pontos altos aqui dentro. Meninas, pra ficar melhor. Vamos colocar o nosso primeiro ponto alto. Bem em cima aqui. E vamos colocar os outros cinco. Aqui dentro. Cinco. Ó. Três. Seis. E o último nós colocamos aqui em cima também, ó. Pra ficar mais bonitinho. Ao invés de colocarmos tudo aqui dentro, a gente faz isso, né? Ficou melhor. E aqui uma correntinha. E vamos fazer um ponto alto. Sobre cada um desses dois aqui, ó. Um para cada um. Uma correntinha. E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos colocar um ponto alto aqui. Sobre o ponto alto. E cinco pontos altos aqui dentro. Cinco pontos altos aqui dentro. Temos seis, né? O que a gente fez ali. E agora o último nós vamos fazer aqui em cima. Uma correntinha. E aqui a gente vai fazer aqui. Um ponto alto. Só a metade a gente vai tirar. No próximo, novamente, vamos tirar só a metade. E finalizamos os dois juntos. Agora vamos fazer três. Um para cada ponto de base. E aqui no finalzinho, vamos repetir. Tiro a metade. Novamente, tiro a metade. E finalizo os dois juntos. Uma correntinha. E vou continuar aqui o meu leque. Aqui a gente já finaliza um motivo. E vou repetir mais um motivo com vocês, certo? Agora vamos iniciar mais um motivo. Vamos fazer o leque. Uma correntinha. E aqui no primeiro ponto alto do motivo, eu vou tirar só a metade. No segundo, novamente, eu vou tirar só a metade. E vou tirar os dois juntos agora. Aí aqui vamos fazer três pontos altos. Um em cada ponto de base. Um em cada ponto de base, todos separados. E aqui vamos repetir. Vou tirar aqui metade do meu ponto. E no último aqui, eu vou tirar somente a metade também. Por enquanto. E agora, tiro todos. Uma correntinha. E aqui em cima aqui, ó. Do vezinho, eu vou fazer um ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer cinco pontos altos. Três. Quatro. E o quinto. E o sétimo. Nós vamos colocar aqui dentro. Ficamos com um total de sete. Uma correntinha. Venho aqui para aqueles dois pontos altos. Vou fazer um ponto alto. Sobre cada um deles. Uma correntinha. E vou aqui, ó. Pra cima do meu Vzinho novamente. E novamente. Faço um ponto alto. Fazer mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa! Espassei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo é aqui em cima. Uma correntinha. Vamos repetir aqui, ó. Tudo que fizemos no início do nosso bloquinho. Vou tirar metade de um ponto alto, a metade do segundo. E finalizo os dois juntos. Vou fazer aqui um ponto alto. Um, dois, três. E aqui eu faço a mesma coisa. Tiro a metade do primeiro, a metade do segundo. E finalizo juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E uma correntinha de separação. E vamos finalizar mais um motivo. Fazendo o lequinho. E finalizando ele aqui com um ponto alto. Agora, vocês vão fazer essa repetição. Repitam toda a voltinha de vocês. Eu vou fazer a minha em volta com vocês. Bom, finalizei aqui a terceira carreirinha. Uma, duas, três. Agora, veremos para a nossa quarta carreirinha. Vamos prender aqui na terceira correntinha. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer o nosso leque. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Vamos ficar com um total de cinco pontos altos aqui. Aqui em cima desse último. Cinco. Uma correntinha. Aqui no primeiro ponto alto daquele sete que a gente fez sobre o Vzinho. Vamos fazer dois pontos altos. E vamos fazer pontos altos sobre pontos altos até chegarmos no último ponto alto. Aqui, vamos fazer também dois. Fizemos dois no início. E vamos fazer dois aqui no final. Vamos ficar com esse aumento aqui. Uma correntinha de separação. E aqui permanece... Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui vamos repetir... O que fizemos aqui nesse, ó. Uma correntinha de separação. Aqui vamos repetir... E ponto alto sobre ponto alto. E aqui no último... Vamos trabalhar mais um aumento. Notem que repetimos o que já fizemos aqui desse lado. Estamos repetindo aqui. Agora uma correntinha de separação. E aqui vamos colocar... Pontos altos... Sobre pontos altos. Um para cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Agora uma correntinha. Aliás, duas correntinhas aqui. Porque aqui a gente vai finalizar o nosso leque. Aqui a gente precisou de duas. Aqui a gente vai precisar de duas. E a nossa saia já está tomando forma. Então, vocês irão repetir... O que eu já ensinei aqui, ó. Somente repetição. Aqui não tem correntinha. Vamos repetir aqui o ponto alto. E aqui já inicia novamente... O motivo. Então, vocês vão repetir o que eu já expliquei. Por toda a volta da nossa carreirinha. E aí eu volto com vocês pra gente ir pra quarta carreirinha. Ou pra quinta carreira. Então, vocês repitam o que eu já fizemos aqui nesse motivo. E... Eu volto pra gente ir pra quinta carreira. Já finalizei a minha quarta carreira. E iniciei aqui a quinta. O início aqui é sempre igual. As três correntinhas. E sequência faz o leque. Duas correntinhas. Aqui, vamos pular o primeiro. Vamos pro segundo. E vamos... Aliás, desculpem. Vamos fazer... Tirar aqui só a metade. Pulo esse. No próximo. Eu tiro a metade. E pulo esse. E no próximo. Eu tiro a metade. Vai ficar assim. Uma, duas correntinhas. Aqui, a gente só vai repetir. Um ponto alto para cada ponto de base. Queremos ficar com nove pontos altos. Um ponto alto. Oito. Nove. Duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui, ó. Uma correntinha. E vou repetir aqui... Os pontos altos. Um para cada ponto de base. Uma correntinha. Uma correntinha. Vou fazer um ponto alto aqui nesse intervalinho. E uma, duas correntinhas. E vamos colocar aqui, ó. Nesse... Um ponto alto para cada ponto de base. Que iremos ficar com um total de nove. Igual essa parte aqui, ó. Oito. Nove. Agora, vamos fazer uma, duas correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, vamos tirar somente a metade do ponto. Pulo um de base. No próximo, eu tiro a metade. Pulo o próximo, vou para o próximo. E vou tirar a metade e tirar todos juntos. Uma, duas correntinhas e vou para o meu leque. Uma correntinha. Vou completar o meu leque. E vou aqui, ó. Finalizar esse motivo aqui no nosso pontinho alto. Que separa os dois leques. Essa carreirinha vai ser essa. Finalizando um motivo. E vamos começar o outro. Porque, na verdade, esse motivo aqui, essa sequência aqui de nove pontos altos, significa que estamos aqui, ó. Iniciando isso aqui, ó. Iniciando a nossa primeira carreira. Eu vou repetir mais uma vez com vocês. Fazer aqui o nosso leque. Uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação. Duas correntinhas. E vamos vir aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu vou tirar somente a metade do meu ponto. Pulo um no próximo. Eu tiro a metade. Pulo mais um. E aqui no próximo, eu tiro todos juntos. Vamos fechar aqui, ó. Duas correntinhas de separação. E vamos repetir aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto alto. Fiz aqui meus nove pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. E aqui nesse intervalinho, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, ó. Eu vou sobrepor aqui um ponto alto. Sobre ponto alto aqui desses dois. Esses aqui, toda vida, eles são iguais. Uma correntinha. Uma correntinha. Notem que estamos repetindo a sequência da primeira carreirinha. E vamos colocar aqui no meio um ponto alto. Aí, duas correntinhas. Que é a que vale essas duas aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto alto. Fiz aqui meus nove pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto, ó. Tiro a metade. Pulo aqui o segundo, vou para o terceiro. Tiro a metade. Pulo o terceiro, vou para o quarto. Tiro a metade. E finalizo todos. Duas correntinhas. E vamos para o nosso leque. Então, vamos fazer essa repetição por toda a nossa carreirinha. Olha só, a nossa saia já tá tomando forma, tá vendo? Então, as peças aqui já tá. Dois motivos aqui. Agora, você vai somente repetir essa sequência que eu já falei pra vocês aqui dessa carreirinha que a gente tá, da quinta carreira. Repitam a de vocês até o final, eu volto junto. Terminamos aqui a nossa quinta carreirinha. Agora, iremos para a nossa sexta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Depois que fiz aqui as três correntinhas pra subir o leque, vou fazer uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Aqui, nós estamos nessa carreirinha aqui, ó. Na segunda, ó. Vamos fazer dois pontos altos. Agora, vamos tirar a metade. No próximo, vamos tirar a metade. E tirar todos juntos. Agora, vamos fazer um ponto alto. Normal. E repetir aqui. Tiro a metade. No próximo, tiro a metade. E tiro todos juntos. E aqui, vou fazer... Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos separados, normais. Aqui, eu vou vir aqui, ó. Direto. Vou fazer um, dois, três. Venho aqui no mesmo espacinho. Faço um ponto alto. Estamos aqui, certo? Uma correntinha. E vamos repetir aqui... Os pontos altos. Um para cada ponto de base. Aqui, estamos aqui. Vamos fazer aqui a próxima espacinho. Venho aqui nesse ponto alto. Faço... Faço uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo espacinho. E faço mais um vezinho, que é esse aqui, certo? Agora, sem correntinha de espaço, já vamos direto fazer aqui os nossos pontos altos. Começamos com dois pontos altos normais. Vamos repetir o que a gente fez aqui nesse bloquinho. Aqui, eu vou tirar a metade. No próximo, tiro a metade. Depois, tiro os dois juntos. Aqui, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, eu vou tirar a metade. Aqui, no próximo, eu tiro a metade. E aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos separados. Nota que estamos somente repetindo essa carreirinha aqui, ó. A segunda, essa aqui, ó. Certo? Vamos fazer duas correntinhas. Aqui, em cima aqui, dos três pontos altos, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E... Finalizo aqui o meu motivo... Com o leque. Uma correntinha de separação. Mais dois pontos altos. Vocês vão fazer... Essa repetição por toda a nossa voltinha. Tá assim. Dá de ver melhor. Tá vendo? Essa carreirinha aqui, ó. A gente tá repetindo ela aqui, ó. Estamos aqui, ó. Vamos terminar toda essa carreirinha aqui, ó. Essa mesma repetição. Aqui na diminuição, a gente tá fazendo aqui. E depois, eu volto com vocês. A gente vai vir com essa carreira aqui, ó. Certo? Finalizei aqui mais uma carreirinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos para a nossa sétima carreirinha. Já fiz aqui as minhas três correntinhas e o meu leque. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui, no primeiro ponto alto, eu vou fazer a metade. No segundo, eu vou fazer a metade e vou tirar os dois juntos. Aqui, eu vou fazer... Um... Dois... E três. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Metade. Metade. E tia os dois juntos. Estamos aqui nessa voltinha, nessa carreira aqui, ó. Certo? Agora, vamos fazer essa parte aqui, ó. Do Vzinho. Vamos iniciar o Vzinho aqui, ó. Tá vendo? Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro ponto do Vzinho. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos aqui dentro, ó. Contando com o primeiro, já temos dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E o sétimo. Agora, aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Estamos aqui, agora vamos fazer uma, duas correntinhas. E vamos prender aqui, ó. Um ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui, ó. Em cima aqui do nosso Vzinho, fazer um ponto alto. Vamos fazer dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E o sétimo. E o sétimo. Vamos fazer aqui em cima. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto. No primeiro ponto alto, faço meio ponto alto. No segundo, também só vou tirar metade. E aí, eu vou tirar os dois juntos. Agora, eu vou fazer três pontos altos separados. Três pontos altos. E agora, eu vou tirar aqui, ó. Metade. Metade. E tiro os dois juntos. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó. Direto no nosso lequinho. E finalizo aqui o nosso motivo. Essa carreirinha aqui do motivo. Então, você vai fazer essa repetição por toda a nossa carreirinha. E aí, você já pode ir observando que já estamos começando a repetir aqui o nosso trabalho. Começa a ser somente repetições, ó. Mamãe. Aqui, essa carreira aqui é essa mesma carreira. Mamãe. Essa voltinha aqui é essa mesma aqui. Então, ó. Você pode ir seguindo ela. Você vai repetir toda a sua voltinha sempre nessa sequência aqui, ó. Se você não tiver lembrando mais como é que faz, você só apenas siga essa carreira aqui, ó. Não tem erro. Faço uma de vocês e eu volto pra nós darmos sequência ao nosso trabalho. Agora, nós vamos para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos para a nossa oitava carreirinha. Uma, duas correntinhas. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Aqui, nós estamos nessa carreirinha aqui, ó. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. No primeiro ponto alto dos sete, vamos fazer dois pontos altos juntos. Que é essa carreira aqui que nós estamos fazendo, certo? Fizemos aqui cinco pontos altos. Agora, vamos fazer nove pontos altos. Que é essa aqui, ó. Um aumento no início, um aumento no final. Que o total, nós iremos ficar com nove. Aqui no finalzinho, ó. Vamos fazer dois pontos altos. Aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. Aqui, vamos fazer uma correntinha. Aqui, mais um ponto alto. Aqui, uma correntinha. E aqui, vamos fazer dois pontos altos. Faça pontos altos, um para cada ponto de base. Aqui no último tem o aumento, ó, tá vendo? Fizemos aqui essa parte aqui, ó, agora vamos fazer aqui os cinco pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Agora, uma, duas correntinhas e vamos finalizar aqui a nossa, o nosso motivo, essa carreira aqui do nosso motivo. Então, é isso, pessoal. Agora, você vai fazer essa repetição aqui, ó, você vai fazer essa repetição por, você faz até o tamanho que você desejar. Eu, como eu vou fazer essa saia aqui longa, eu vou fazer as minhas. Quando eu achar que vai, que já tá no tamanho que eu quero, eu volto pra vocês pra gente mostrar outra parte do, do, do desenho do nosso gráfico. Aqui, você só vai somente continuar, ó. Quando você chega, igual você tá aqui nessa carreirinha, quando você tá aqui na próxima, você já volta com essa, né? Você já vai vir com essa. E assim, sucessivamente, você só vai fazer repetições, ó. Ó, quando você terminar de fazer essa aqui, você vai começar essa, ó. Começou essa aqui, fez, fez, repita. Quando você terminar essa, você vai começar essa. E assim, você vai repetir esse desenho por todo o tamanho que você deseja que fique a sua saia. Ok? Eu vou fazer a minha e volto com vocês, tá bom?